Cu Vades Domini de Vespasiano Ramos Ó sombra, ó essência, ó espírito, bondade, soberano de todos os soberanos, esperança de todos os humanos, Jesus, misericórdia e caridade, Cristo amor, Cristo luz, Cristo piedade, divino apagador dos desenganos, tu que foste há quase dois mil anos, sacrificado pela humanidade, prometeste voltar, não voltes, Cristo, serás preso de novo às horas mudas, depois de novos e divinos atos, porque na terra tem-se dado isto, multiplicou-se o número de Judas e vai crescendo a prole dos Pilatos.